Blog e Rádio Campinarte Estamos apresentando pelas comunidades Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Você brigou comigo, boxou a minha vida Esse meu sofrimento não tem explicação Tá perdido quase tudo, tentando te esquecer Eu na hora morrer não posso me acabar na mão Seu sangue é de barata, tua boca é de vampiro Um dia ele tira do ver do meu coração Ainda mais te quero, a mão no meu ouvido Por favor me perdoa, eu tô morrendo de paixão Alô, Gisele! Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você brigou comigo, bagunçao a minha vida E se o meu sofrimento não tem explicação Eu perdi quase tudo, tentando te esquecer Eu na hora morrer não posso me acabar na mão Sua sangue é de barata, tua boca é de vampiro Um dia ele tira o dever do meu coração, ainda mais te quero Amor no meu ouvido, por favor me perdoe, eu tô morrendo de paixão Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Música